Sei lá, se o Grêmio perdesse hoje, não muda nada, né? Porque tem muitos jogos ainda pela frente, nem acabou o primeiro turno ainda, então não adianta nem falar, Corinthians, a gente não pensa na liderança, nas vantagens de pontos que a gente tem, porque isso não dá uma pauta final hoje, porque tem muitos jogos, muitos pontos por jogar ainda, então a gente se focar no jogo a jogo, que isso está dando certo para nós, e sempre mantendo com os pés no chão, vocês vão ver que o discurso nosso dos jogadores é sempre o mesmo, a gente não ganhou nada ainda, que é verdade, o torneio não acabou ainda, nem está na metade ainda, então não adianta falar isso, só ir jogo a jogo, tentando melhorar cada dia para conseguir os resultados. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Pedro Henrique, que é um jogador ainda jovem, no ano passado ele teve algumas oportunidades, cometeu algumas falhas, chegou a ser cobrado pela torcida, contestado, enfim, e agora ele vai ter uma sequência, inevitavelmente, no time principal. Ontem foi bem, você acha que ele está mais maduro, ou também esse sistema defensivo totalmente encaixado, acaba ajudando para ele se firmar, ganhar confiança, como é que você vê a evolução do Pedro Henrique? Bom, é um cara que trabalha forte, sempre trabalha forte, ele vem demonstrando que quando teve oportunidade para jogar, não desapontou, teve altura, e não acontece só com ele, se não, você viu o Giovanni também ontem, fez um grande jogo, nosso elenco tem isso, todo mundo tem esse compromisso para ajudar a equipe, quando sentir necessidade de algum, também é merito do Fábio, que passa as informações para todo mundo da mesma forma, independentemente de quem jogar ou não, e assim, quem não está jogando, sabe, na hora de entrar, sabe o que tem que fazer, para que o rendimento da equipe não caia, isso que vem acontecendo, a gente jogou muitos jogos com desfalques, e o rendimento não mudou, a gente conseguiu bons resultados, e o importante é isso, que todo mundo esteja focado, o pessoal que não joga trabalhando forte, como vem fazendo, e isso eleva a competitividade também nossa, para que todo mundo esteja em um nível alto, para na hora de tiver oportunidade de jogo, fazer um bom trabalho. Balbana, boa tarde. Boa tarde. Gostaria que você comentasse para a gente, por favor, ontem o Carilli disse que vocês têm a melhor última linha do campeonato, ninguém faz essa última linha como o Corinthians, gostaria que você comentasse sobre isso, e também a participação de vocês no ataque, o Pedro Henrique falou um pouco antes aqui para a gente, que vocês chegaram a comentar o lance do gol ontem, contra o Fluminense, vocês se falaram para fazer essa jogada, os dois defensores, também o Giovanni Augusto e o Jô, armaram essa jogada que resultou no gol da vitória, gostaria, por favor, que você comentasse esses dois pontos. Bom, eu não sei se a nossa última linha é melhor, mas a gente está conseguindo bons resultados defensivamente, a gente também, como defensores, não podemos nos dar o mérito só a nós, porque na hora de marcar todo mundo marca, tem jogos que o Jô descia como lateral direito, em outros como lateral esquerdo para recuperar uma bola, o Romero, o Giovanni, quem joga pelos lados, estão cumprindo função e descendo até o final para marcar, isso fala do compromisso que todo mundo tem quando a equipe não tem a bola, acho que isso é mérito de toda a equipe, não só dos defensores e do goleiro, acho que da equipe toda, e no lance ontem do gol, a gente sempre trabalha, a gente sabe da qualidade do Giovanni para cobrar as faltas, os escanteios, a gente sabia que a bola ia cair ali, então como no primeiro tempo nossa jogada não estava dando certo, a gente acabou improvisando um pouco os movimentos que a gente normalmente faz, e graças a Deus no primeiro escanteio a gente conseguiu fazer o gol para conseguir a vantagem e terminar ganhando o jogo. Bom, Beno, o Corinthians tem 40 pontos, ainda faltam 3 rodadas para o fim do primeiro turno, e o Corinthians tem a chance de concretizar a melhor campanha dos primeiros turnos, caso conquiste pelo menos mais 4 pontos nessas próximas 3 rodadas. Você falou agora há pouco que não seca adversário, isso ainda está muito longe, falta muito jogo ainda para terminar o campeonato, mas de que maneira esses recordes que o Corinthians pode quebrar podem ajudar na campanha do líder Corinthians? Bom, a gente não pensa em números, não pensa em recordes para bater, sei lá, a gente pensa em mais jogo a jogo, tentando sempre fazer um bom trabalho, melhorar cada dia o nosso rendimento, e seguir assim, né, acho que a gente está no caminho certo, continuar assim, com a mesma humildade, trabalhando forte, respeitando todos os rivais, e seguir nessa mesma linha, acho que a gente não tem por que mudar. Como eu falei, essa questão de números é mais para vocês, da imprensa, né, que a gente está mais focado no rendimento coletivo e nos jogos, indo jogo a jogo, né. Boa Boena, quatro gols na temporada? Opa! Beleza? Não? Depois se quiser a pergunta, desliga ele. Não, minuto, gente. Porra, Denis. Porra! Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Esse está melhor? Bom, quatro gols na temporada, queria saber se você, qual o seu recorde de gols numa temporada, e por que você acha que está fazendo muitos gols, né, você pegou esse gostinho de artilheiro também. Acho que eu bati meu recorde de gols numa temporada já. Bom, é bom, né, a gente vem trabalhando bem, acho que isso é mérito também da forma como a gente está indo na hora das faltas, os escanteios, acho que tendo cobradores como o Marquinhos, o Jadson, o Giovanni, também o Maicon, que está tendo oportunidade para bater. isso facilita também quando a gente vai para a área rival, a gente sabe onde vai a bola e a gente tenta ir lá para fazer o gol. Graças a Deus, estou tendo a oportunidade de fazer, de ajudar a equipe, mas como eu sempre falo, eu pessoalmente coloco sempre em segundo plano isso, é importante que a equipe faça bons jogos e ganhe as partidas, sempre somando três pontos, que é importante, e independente de quem faça o gol, o importante é que o time ganhe. E sobre o jogo de quarta-feira, o time que vocês vão enfrentar chegou bem perto de tirar a invencibilidade de vocês, o Corinthians jogou com um time bastante desfalcado, queria que você falasse, se muda um pouquinho a postura da equipe, porque pode empatar em 0x0, vocês têm uma defesa muito forte, 25 jogos sem sofrer gols durante toda a temporada, se isso ajuda, e se a Copa Sul-Americana também corre paralelo em prioridade com o brasileiro, ou vocês colocam uma na frente da outra? Não, colocar a prioridade não, acho que o Corinthians quando joga os torneios sempre joga para ganhar, a gente sabe que o primeiro jogo lá foi difícil, atitude, viagem, sequência de jogos, mas isso não era desculpa também, a gente sabia que que é um time muito dinâmico, de meio para frente, eles conheciam bem o campo deles, conheciam bem a velocidade da bola também, porque tinha altitude, mas a gente não vai entrar para jogar no 0x0, a gente sempre entra em campo, independentemente de jogar em casa ou não, sempre tenta para ganhar o jogo, e vai ser assim, não vai mudar nada, a gente não tem por que mudar, acho que a obrigação é nossa, jogando em casa, mais ainda, sair e buscar o jogo, e a gente tem como fazer isso, então vamos trabalhar nesses dias que temos antes do jogo para chegar da melhor forma e tentar fazer um bom trabalho para conseguir a classificação. Tudo bem, Balboa? Beleza. Rapaz, está assim, não está? Está funcionando? Rapaz, você lembra quando foi a última derrota do Corinthians, que você estava em campo? Sim, que eu estava em campo? É. Sim. Quando foi? Porque eu estava em campo, foi o Santo André, 2x0, em casa. E sem você estar em campo, depois foi ferroviária. Foi ferroviária, sim. A última derrota não fica marcada, é sempre a sequência de vitórias, que está muito marcada para vocês, mas eu fico pensando, são tantos jogos de invencibilidade que vocês estão preparados caso venha a derrota logo, assim, psicologicamente, vocês estão preparados, se acontecer derrota, é um negócio que pode mexer muito, abalar ou não? Como que é? Não, acho que a gente não é um time invencível, não tem um time invencível no futebol. A gente sabe que num jogo tem três resultados possíveis, uma vitória, empate ou derrota. A gente sabe que todos os times jogam também, se a gente falar que vai ganhar todos os jogos, seria uma falta de respeito para outros times, então, a gente está trabalhando sempre, tentando ganhar, mas se não der, empatar, e se a gente perder, vai ter que ser mérito do rival, vai ter que correr mais do que nós, fazer por merecer também, porque a gente vai correr dentro de campo. Então, a gente sabe que alguma hora a gente pôde perder, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, mas é como eu estava falando para o Romero, hoje tem sol, até fim do ano vai ser difícil que todo dia tenha sol, algum dia vai ter que chover. Então, é mais ou menos isso, a gente sabe que uma hora a gente pode perder, mas a gente vai trabalhar para que isso não aconteça. E mais uma, você sabe que há uma torcida muito grande para o Corinthians perder logo, o pessoal torce para isso, contra, sempre vai ter isso. Você acompanha essas notícias de que o pessoal esperando uma derrota do Corinthians para dar mais notícia para o campeonato esquentar, tem gente que vai até soltar ronjões aí se bobear, entendeu? Bom, isso fica mais para fora de nós, como eu falei no começo, a gente mais se foca no que acontece dentro, nos treinos, no dia a dia, cuidando todos os detalhes para que todo mundo possa chegar bem no dia do jogo e fazer um bom trabalho, que é o mais importante, conseguir resultados, obviamente, mas nosso foco está isso, é ir jogo a jogo, respeitando sempre cada time com quem a gente vai se enfrentar e seguir nesse caminho que está dando certo. Ô Buena, tudo bem? Beleza. Você falou agora há pouco que acredita que já superou seu recorde em um ano como artilheiro, fazendo gols. Juntando isso à sua excelente fase defensiva, você acha que esse é o melhor ano da sua carreira? Esse é o melhor momento da sua carreira? Sim, sim, eu acho que sim. Estou passando um grande motor, estou jogando bem, estou me sentindo bem, que é o mais importante, o time está indo bem, então acho que esse conjunto de coisas está dando certo e eu acredito que sim, é a melhor fase na minha carreira até agora, tomara que continue assim. Oi, Babuena, agora há pouco eu estava te perguntando se você acreditava em astrologia, é porque teoricamente o seu inferno astral começou ontem, mas não começou como inferno, começou como paraíso para você também. Você conta com sorte, alguma coisa assim, o que você acredita nesse sentido? Bom, acredito mais no trabalho, se você trabalhar, fazer bem as coisas, tem maiores probabilidades de que o resultado seja bom, às vezes não sai o resultado bom, mas você está tentando, está fazendo por merecer, então tem altas chances de conseguir um bom resultado, então eu acredito mais nisso, é o que a gente vem fazendo também, a gente está trabalhando forte, todo mundo se entregando, um compromisso realmente muito digno de destacar, de todo mundo, pessoal que não está jogando, eu sempre dou, como é sempre o Felipe Bassi, um cara que em poucos minutos na temporada, mas é o primeiro que está ali apoiando, alentando em todo momento, não só no dia do jogo, se não também no dia do treino, um cara que treina muito forte, como todo pessoal também, então isso é bom para o grupo, que o grupo todo mundo está com compromisso, sabendo da responsabilidade que a gente tem, então tem que ser isso aí. Outra pergunta é general, não sei se é um apelido de antes, pelo que eu vi, acho que talvez mais com a sua comemoração daquele gol, mas a torcida está te chamando assim, queria saber se você se sente assim um pouco, quais são as suas principais características, se você se acha um pouco mandão, é mais brincalhão ou não, e se o próximo gol vem de cabeça também. Eu agradeço o carinho da torcida, trato de retribuir isso com boas atuações dentro de campo, e eu me considero mais um, eu sempre falei, sou um trabalhador, sou mais um do grupo, que todo mundo trabalha, a gente sabe que nosso time não tem craques, só tem guerreiros, então é todo mundo puxando do mesmo lado, que sempre vamos ter bons resultados. Bom, tomara que o próximo gol seja do Corinthians, que é o mais importante, independente de quem faça o gol, tem que valer para o Corinthians, que seja para a vitória. Eu gosto, sempre quando é positivo, é bem-vindo, tem alguns apelidos aí que são meio estranhos, então quando sempre é positivo, é bem-vindo. Valeu, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.